Pô, nego! Caralho, como é que tu tá usando? Esse é o primeiro vlog que eu gravo com esta câmera, espero que na verdade seja boa É isso ai, vamos ver, eu venho pro kart agora com os Youtubers, vai ser muito louco o kart de um ano da Rocket, vai ser irado Então, eu te aponto! Evento é assim, quando você trabalha com eventos a real é que quando tem a época de eventos você trabalha muito antes do evento e talvez até um pouco depois do evento no meu caso eu vou trabalhar muito antes eu vou trabalhar antes e depois do evento pra caralho, vai ser uma semana da hora como eu já falei, ontem vocês viram que o último da Elibog deve ter sido bem legal, que foi um dia bem legal hoje vai ser mais um dia legal, e na BGS são uns 5 dias legais então, vamos aproveitar! Tô num posto Na boleia, na boleira, sei lá Eu vou lá com o Binho e com o Silat Com o Stenio Garcia pelado Eu vou, vou com ele Mano, aí acabou, às vezes eu tive que parar num posto Mano, não tinha um posto, eu tinha que andar tipo 20km com o tanque na reserva, eu tava desesperado Deu certo, eu acho que ainda vou conseguir chegar no kart mas não vou conseguir correr, infelizmente Mas eu ainda vou pra ver o pessoal e tal Foi um tremendo azar né Na real, deixa eu falar, deixa eu contar pra todo mundo Ele não sabe dirigir muito bem Opa! Ele não sabe dirigir muito bem o kart E aí ele decidiu simplesmente fingir todo esse plano Ele falou, ó amor, vou fingir que a gente se atrasou E eu lá, tudo bem, vamos nessa É isso, entendeu? Exatamente, eu dei uma desculpa, eu fiquei sem gasolina Exatamente porque eu não sei dirigir kart Ele não sabe, tava morrendo de medo Em Curitiba eu fui o último Vocês podem ver no vídeo de kart de Curitiba Nossa, passou um aperto hein, velho Paramos, assim, a sorte foi que No que eu errei, eu tava indo em direção ao kart Aí o Waze, ele avisa que tinha um carro parado no acostamento Aí eu errei e peguei o retorno E aí eu peguei um outro retorno Aí eu lembrei, eu falei, mas tinha um carro no acostamento Com um carrinho da... Da empresa do negócio Falei, então vamos parar lá e vamos perguntar pro cara Onde é que tem um posto Aí o cara, não, ele já tava preocupado Aí o cara virou e ele falou, você acha que... Aí ele falou, mano, é de oito quilômetros, você acha que chega? Eu falei, chega, chega tranquilo Cara, eu vou te guinchar Porque aqui tem muito assalto Se seu carro quebrar no meio, eu fodei Ele disse que era uma zona de assalto Uma zona de assalto Não é tão roubando O real é que a pessoa fica ali Esperando o idiota passar e roubar É, não tão roubando, não tão me roubando no posto Agora que eu vi o preço da gasolina Mas tudo bem Eu nunca mais roubou pra andar Era a única opção, a gente ia morar em Embu das Artes Você, de Embu das Artes Venha nos ver Venha nos ver, estamos no posto Cancun Cancun Mano, é o seguinte, ó Puta, saímos da cidade de terra Agora que a gente começou a gravar, viu? A gravar da sorte Ainda tá terra Não, ainda, agora já é asfalto Guys, a situação é crítica A gente se perdeu no meio de Embu, mano O Waze mandou a gente no meio de um caminho de terra Que só passava um carro Veio uma viatura da polícia De jogar no meio do mato pra viatura passar Mano, uma galera no meio da rua se matando Tenso, tenso História de ETA essa porra aqui E agora a gente tá conseguindo Mas ele cortou o caminho Mano, por dentro de Embu Pra gente chegar no kart a tempo Tensíssimo Eu estou muito preocupado Estamos muito assustados Mas a boa notícia É que o tanque tá cheio, velho A bomba pode dar o problema que for O Patife tá pobre Mas o tanque tá cheio O tanque tá cheio, ó Pessoas, famílias, amor Pessoas do bem Ai, eu nem acredito Graças a Deus Passou gente É porque eu já passei por três situações Que eu falei Agora já era Agora acabou a minha vida Muito obrigado Foi legal esse tempo aqui É hoje que eu morro Mas não foi não Mas ai eu descobri que não Que dava certo Ai de novo eu falei Não, agora já era Foi legal a minha vida 22 anos de pura aventura E ai deu tudo certo Não, 22 anos de pura aventura Ah, pera ai A aventura foi por exemplo Hoje foi aventura Hoje foi a quarta-feira mais animada da minha vida Nunca vou ter uma quarta-feira como essa Nunca O legal é porque Eu tô tendo uma vida dupla, né Amanhã eu acordo às 5 da manhã Hoje, às 8 horas Eu estou no meio De sei lá Eu ontem Hoje foi a minha youtuber Essa é a vida de youtuber A gente tá de repente A gente tá num rolê E a gente não faz ideia de onde a gente tá E fazendo o que Legal, maravilhoso Tem que ser vivido assim Que gente Olha, eu já vi esse boteco aqui na televisão Assassinaram 500 pessoas Chegamos no cartódromo Meia hora atrasado Deve estar todo mundo correndo Ai eu vim mais pra comer um lanche Trocar uma ideia Eu vim trazer a galera Vamos ver A gente pode fazer uma aposta em quem vai ganhar Eu vou botar no estéreo Estéreo, mil grau, loucura Eu não sei todo mundo que tá correndo Caralho, que loucura Eu acho que a gente veio pro lugar errado Não sei assim não Mas vamos fugir Vamos fugir A pista é lá embaixo na real Então o que é isso aqui? Eu vi uma... Bom, então vamos por aqui Será que não é por aqui? Não sei, não sei lá Pelo caminho mais... Tem carro vindo Convencional Meu Deus do céu A gente tá cercado Meu Deus do céu Alguém quer matar a gente É Mario Kart Virou GTA essa porra A gente quer matar a gente Corre Giovanna, corre Tá perigoso Cuidado que vai correr não Vai ter um carro Ó o barulho Vai vir kart aqui agora eu me matar É kart que fala? Carrinho? É carro de... Acho que é Carro de kart, sei lá Carrinho De triciclo Mano, vocês viram o choque Eu tive um choque Porque eu vi uma pista de kart Vocês viram? Eu não ia passar pelo meio de uma pista de kart Eu acho que é tipo aquilo que você troca o pneu Como que chama? É, não, aqui deve ficar os karts guardados Ai meu Deus do céu Por favor, alguém me ajuda Socorro Alguém me tira daqui Cara, e sabe o que é pior? Na real tem chance de não ser esse cartódromo Isso é bom a gente falar Não, não é possível Não é possível, é da hora o lugar Porque eles me falaram Ah, o cartódromo da Granja Viana Eu dei Google Esse foi o primeiro que apareceu Aí tem 5 Eu não ia ser o único Aí a Granja Viana é conhecida por seus karts Ó, tem pessoas aqui Vem cá Verona Pô, nego Caralho, como é que você consegue? Pô, nego Tô aqui no kart Correi de kart com a máscara Corri de kart com a máscara Corri de kart com todo mundo aqui Edu ficou até atrás de mim Mano, isso é muito legal É legal, né? Vai ser a verdadeira face do rato com a chupa Tô Olha aqui Gente, essa é a verdade Entendeu? Cansei de me esconder atrás dessa máscara E ó, cheguei no kart Cheguei atrasado Os caras tão correndo uma segunda bateria Mas aí eu já desanimei Porque eu comi Eu vou gorfar Tá, mentira Esse é o rato ótimo de verdade Sou eu, nego Tô bolado porque eu fui desclassificado Pô, nego Sacanagem, mano E o Edu tá correndo ali E a vida é boa, cara Enfim Rato, quem que vai ganhar? O Edu Tem o Zigueira O Zigueira O Zigueira deu mole Porque ele entrou atrás atrás Caralho Tem 50 caras no bagulho, tio Eu sei só quem é o Edu ali O Edu é esse brother Aqui ó Número 4 De capacete branco aqui ó Esse aqui ó Que eu tô bilando aqui ó Ó Olha quem veio Do Canadá pra me visitar E aí? O cara do Edu A gente só se vê em Los Angeles No Brasil Pô, no Los Angeles e Brasil Cara É uma amizade internacional Quando que você vem no Canadá pra me visitar? Quando você vai no Canadá pra me visitar? Qualquer Você tá convidado pra ti Porque tem lugar na minha casa Você vai dormir na minha cama Caralho Já tô lá Tem que ser comigo Mas aí né Eu durmo com você Me abraçadinho Gente assim Naquele frio canadense Sabe Eu tava falando com o Rafa De Fada ontem Aí ele foi apresentado pro Ele tava falando né No meu vídeo eu falei Eu tô com o Rafa Aquele Vocês não me conhecem Eu sou a produção do David Jones Aí eu falei Não fica triste não Porque chamaram ele né Não sei quem foi filmar O Edu Aí eu falei Não fica triste não Porque eu fui filmar a galera no carro E tava o Pedro Não sabia o que era o Pedro O cara do Edu Até hoje O carinha do Edu O cara do Edu Escravo do Edu Qualquer coisa do Edu Escravo sexual do Edu E por aí vai Enfim Eu também usaria É uma habilada honrosa Uma habilada é mais Enfim Estamos com a galera aqui O Rafa tá trocando ideia aqui atrás de mim Eu não vou filmar ele Porque né Enfim Não vou filmar ele Mas tá galera Tá aqui velho Aeeeeee O estrairinho O estrairinho no kart Porque mano esse moleque no Forza é foda Mas no kart Tomou o papo até do rato Até do rato Até do rato Suado que feio né mano Tô com vergonha Enfim Isso aí o cartão não continua É nóis Cheguei atrasado mas tá da hora Vai embora E aí depois disso, cá sou eu, sete horas da manhã editando o vídeo do McDonald's depois disso, mas eu não filmei, consegui fazer só um timelapse Enfim, se você gostou do vídeo, avalie, deixe seu joinha, seu favorito, muito obrigado por ter assistido até aqui E hoje, em VGS, por isso que eu estou sete horas da manhã acordado e vamos que o dia vai ser louco, é nóis Ó um beijo que está na casa desses linhas aqui, ó I listen to it and it's like wherever I hear it sounds the best part in the record, I'll take it